Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem E eu diga que é o mais gostoso de Guarulhos Eu sento rebolando, chamando o seu nome Também sento rebolando, chamando o seu nome Subo, subo rebolando, chamando o seu nome Pra sair, vou voltar a ronda, se quiser Eu sento rebolando, chamando o seu nome Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando o seu nome Sento, sento rebolando Subo, subo rebolando, chamando o seu nome Pra sair, vou voltar a ronda, se quiser Eu sento rebolando, chamando o seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Ai, é o DJ Kel, o mais gostoso de Guarulhos Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair, pra voltar, não consegue ter Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, 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 sinto Nossa, o DJ Kel Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, 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 s